Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje é pra gente jogar de sobrevivente aqui no canal novamente. Bom, hoje o conteúdo de Survivor vai ser bem diferenciado, vamos sair um pouco daquele meta e tal, aquelas perks metas de segunda chance que todo mundo sempre utiliza. Vamos tentar fazer um negocinho diferente, vamos utilizar perks que basicamente só tem o rostos de outros sobreviventes. Vamos basicamente carregar o espírito aí dos sobreviventes conosco aí nessa build, velho. Bom, o vídeozinho de hoje, eu tava jogando ali, eu ia jogar Randa e tudo mais, mas acabou que eu tava jogando um call ali com o pessoal e tal, eu acabei colando com ele e fazendo a buildzinha, handle junto com ele ali e tudo mais, certo? Então pra quem não conhece o canal do Fae, tá aí na descrição, tá? O MFaez, ele faz lives todos os dias na Twitch e ele tem um canalzinho muito top no YouTube também, vale vocês conhecerem, tá? Bom, sem mais enrolação, gostaria de pedir pra vocês o like sobre o seu comentário que ajuda demais e também o seu super, se for possível, seu valeu, mano. Ou se não, torna esse membro, 3 reais e você já vira membro, ganha de incentivo e tudo mais aqui no canal, fechou? Bom, bora falar aí da build, que é bem peculiar, mano, e o significado, o que cada uma delas faz, vamos lá. Bom, começando aqui pra uma das perks metas, porém eu escolhi ela porque tem o rostinho do Bill, certo? Então a gente tem aqui o rosto do Bill, o rosto da Fang, o rosto da Jill e o rosto da Nancy, né, mano? Então vamos lá, mano. O Bill aqui basicamente vai dar pra gente o Inquebrável. O Inquebrável faz com que a gente consiga se levantar uma vez por partida sozinho do chão e a gente pode se recuperar aí 35% mais rápido, tá? No caso aqui, a Fang vai nos mostrar onde tá mais ou menos o paradeiro do Killer cada vez que ele quebrar uma pallet e tudo mais. A gente vai ver a aura dele por 5 segundos, tá? Que ele chutar um gen e tudo mais. No caso, a Jill vai dar uma ajuda pra gente na cura. Quando a gente sair do gancho, a gente já sai 50% curado. Então o nosso amigo só precisa ali dar aquela riladinha rápida ali de 50% e pronto, a gente já tá pronto pro combate, velho. E a Nancy vai dar aquela, né, aquela curinha também, ajudada aí na cura caso a gente precise e não tenha mais kit médico nem nada na partida. Limpou um totem, entrou dentro de um armário por 8 segundos, a gente sai curado, velho. Então basicamente, cada um dos sobre-eventos vai nos dar aqui uma... como é que eu posso dizer assim? Uma coisa bem especial, velho. O Bill vai ajudar a gente com uma segunda chance, a Fang vai nos dar aí basicamente uma coordenada de onde tá esse Killer e a gente tem duas garotas aqui que vai ajudar a gente a se curar durante a partida, fechou? Uma buildzinha bem diferenciada, mano, só com rostos de sobre-eventos aí na build, velho. Bom, então é isso no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês curtam a partidinha. Não esquece de deixar o like se possível, o comentário que ajuda demais. Ideias de builds é sempre muito bem-vinda. Tem aquele pessoal que deixa de comentar, ah, ele não vai fazer a minha build, ah, ele não vai fazer isso. Comentem, pessoal. Sempre dou uma lida e é uma build que me chama muito a atenção. Eu posso tá fazendo aqui no canal sem problema nenhum e dando todos os créditos, que nem foi com a build do Don Leove, do Abóbora e várias outras, tá, pessoal? Então vocês podem usar os campos de comentários pra dar ideias. É muito bem-vindo, tá? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, virem membros se possível. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Que bom é você aqui do meu computador? Lixo! Vai dar bom aqui, viu? Um lencho! É o mapa do Lígio, né? Tá, 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 casa... É o rework do Lígio. É, verdade. Tá, não é da rua. Não me dou. Não, então, o Hellraiser só serve pelo Pinhead, porque o resto, meu amigo... Eu boto o Pinhead no filme e jogo o resto no lixo. Eu acho que tá com o Never Sleep Pills. E que, véi, todo mundo aí caiu alguém. Vai em mim. Só pra avisar. E que, véi, todo mundo aí caiu alguém. Vai em mim. Só pra avisar. Não. Me lascou, então. Vindo em mim, velho. Não tem que me curar tão rápido. Ela vai bater o quanto já deu? Nossa, ela errou. Ela errou, Hit. Ela achou que eu ia dropar, velho. Ela tava jogando, hein? Não, ela já saiu. Ela perdeu. Ela perdeu. Ela perdeu o poder. Ela perdeu o poder. Ela errou. Ela puxou a página. Olha, Hit. É o Waze é doido que ainda parece mais. É, mas também eu tomou o Guizinho. Caralho, é o Waze é doido. Quebra. Não me. Não, só piora todos os outros símbolos, tá aí. Piora todos os outros símbolos, tá aí. Ah, sim. Toma. Virei... Errou de novo, velho. Como assim, mano? Me der por favor, eu não paro essa máscara. Aqui eu tomo Hit, mano. Meu Deus, ela passou no Guigão. Meu Deus, eu me abaixei na moitinha e ela passou direto. Ela tava em mim. Por que ela focou tanto no Guigão se tem dois feridos? Porque ela quer dar Hit no poder e deixar todo mundo ferido. Ela tá no programa. Ela tá no programa. Ela tá no programa. Eu tenho medidas desesperadas. Eu não acho. Droga. Achei. Ou não. Muito inútil. Não achei, não. Minha build vai ser muito inútil aqui. Forrestroga. Se alguém ver um Totem, me diz aí, velho. Eu vou salvar o Coisa aqui. Mas eu tinha uma Dead Zone. Filipe. Ela vai voltar. Ah, é feliz. Ela volta, mano. Eu acho que aqui é um jogo. Eu devo ter um Totem aqui. Tá voltando, Guigão. Eu vou me separar, velho. Pra ela não... Não dar Hit louco aí, velho. Ela foi em time, cara. Ela vai bater em ti e vai vir em mim aqui, velho. Errou o Hit. Eita, aí. Olha só. Quando você é Diagonal sabe com algo assim... Você tem que... Já tô com meu Perkizinho ativado aqui. É isso? É isso? Que zileira. Eu vou tankar. Eu vou tankar. Eu vou tankar. Aqui, aqui. Ai, Miká. Ai, meu bodybuilding. Não, não. As duas janelas bloquearam ali, mano. Caramba. Dei seis voltas ali na casa. Vai, tu devia dar bom. Os caras aqui estão de tuneleiro. Não é mentira. Vocês não mentiram? Vem cá. É igual o Dracozinho falou, mano. Vem cá, Miká. Vem cá, Miká. Vem cá, Miká. Caraca, eu dei o sin... Slope. Slope no link. Não fiz isso, maluco. Ela tá quebrando. Eu nunca fiz isso. Eu sou um rodiçado. Cara, eu fiz um gerável só, cara. Opa, me tranquei. Terceiro nessa manhã, né? Ela é uma faridinha. Ela é a perda de mim. Desculpa. Lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela. Meu Deus, tá me droppando uns framezinhos aqui, velho. Não, 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 não. Ih, meu amiguinho, pai. Ah, ela continuou, velho, pai. Isso. Eu, eu. Me derruba, pai. Me derruba, pai. Isso aqui não tem nada, velho. Puta merda. Eu vou cair por ti, pai. Eu vou cair por ti. Meu Deus. Ah! Consegui, consegui. Ela vai te pegar, velho. Eu preciso que ela me deite pra minha build funcionar, velho. Tem alguém, gente? Tem o MK. Aquele teu gen portinha tá... Eu avancei ele mais um pouco, mas aí eu também não sei. Aí vocês estão na área lá do gen. Ah, mano. Você é porque usa um unbreakable killer, ele nunca deixa no chão. O avô tá duro na queda pra fazer o Legion. É porque eu errei o golpe. Ela tá indo casa do Myers, tá? O MK termina. O MK termina, gente. É me salvar, velho. Eu tenho... Eu tenho o perk da Nancy lá, de curar no armário. Só me salvar. Ou então eu tenho 50% também, né? Eu vou salvar aí pro portão já. Eu vou salvar. Não, ele tá vindo aqui. Olha, só liga o poder. Vem cá, vem cá. Ah, beleza. Pinta merda. Prefira o meu coisa que eu quero então. Deixa eu me curar mais. Não, não power for you. Não vou eu tomar um noé, dão. Fico olhando. Fico noé, dão, velho. Tô sentindo. Menor rigor. Não, né? Tá no meio da rua. Bem no meio da rua mesmo. Indo em direção à casinha onde o MK termina o gen. O MK termina o gen que eu terminei. O Dudu tá aberto, é. O MK termina o gen. O MK termina o gen que eu terminei. O Dudu tá aberto, é. Salve, mano. Vou entrar no armário aqui pra me curar. Boa. Qual foi a battle? No gerador que eu terminei. Tô indo lá. Tá então. Não, não tá de boa. A gente vai entrar aí. Ah, bom. Sem o cara ir caindo no poder. Fechou. Ela queria pegar a info. Uhuhuhuhuhu. Só pra ficar barato. Eu dei um 360 nela. Cara, dando um donzinho. Caralho, o MK. Tu viu o 360 que eu dei nela o MK? Aqui, ó. Vral. Vral e... Vral. Sim, ó. GG. Ó, esse... Esse foi o meu vídeo, porra. Deu. Caralho, mano. Pô, vou almoçar agora. Beleza. Três horas da tarde, mas é isso, mano. Nossa. E aí, velho. Eu não tinha o Koi. Ah, é verdade, né? O Koi não conseguiu. É, não. É, faltou coisinha lá, velho. Pra ter que ter que... São. Ela tava de garantia do morro, também. Caralho, garra do Iragão. Pra ver o Koi. Pois é, eu gosto de fazer essa do vídeo de zoeira, né? Porque ela é stealth, né? E ela é fraca. Só que tudo isso não. Tá falando de vídeo de zoeira. 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 Tchau.